Vem pra cá Ana, seu nome? Marisa Lopes, o Ciro também fez aniversário, Alcides, ó, vem pra cá, vem pra cá, ô pai, traz a patroa, traz a patroa, cadê a Rosalina Bebenuto? Aê Rosalina, vamos lá, se tiver mais alguém, pode vir, Aê, Rosalina, meu Deus, aniversário? Eita, mas é bom, já teve churrasco lá? Como é que é? Valdemar? Valdemar, deixa eu tomar eu tomar um safão no churrasco lá, bom. Faltou perguntar o seu nome, Alice, o senhor não dá o seu nome, Alice, o senhor não dá o seu nome, Alice, o seu nome? É o Zé Roberto, Luiz, Alice, a Ana, o Cido, o senhor? O Nilo, o Du também fez aniversário, Rosalina, Marisa, o Alcides, Valdemar, eita, olha quanta gente, quanto churrasco, hein? Eita, coisa boa, hein? Vamos cantar os parabéns pra eles, então? Todo mundo, assim, ó, batendo palma comigo, vai! Parabéns pra vocês, nessa data e muitas felicidades do seu nome, Deus, 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 Do Cê e pros aniversários de nada! Então, quando é que é? É Piqui! É a hora! A-T-I-S-O, parabéns! Muitos anos de vida, viu, pra vocês. Muitas bênçãos, muita paz. Um Feliz Natal pra vocês, viu? Vamos fazer agora uma falsa.